Reggae Tudo verde Havaiana, cana, caiana, baiana Reggae Gilson Pegue o reggae Num país tropical, quando é carnaval Reggae Segue, segue, segue Saque, segue, segue Saga esse hack Segue, 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 segue Vou levando esse hack Saque, segue, segue Saga esse hack Saque, segue, segue Vou levando esse hack Coração Me dá um pedacinho Nesse coração, melão, melão Só um pouquinho, vai Beijo Todo meu desejo Muita suca, 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 suca nesse beijo Chega mais Regue-se, riguei É sol, é terra, é mar É carnaval 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 Coração Me dá um pedacinho Desse coração, melão, melão Só um pouquinho, vai Vai Beijo Todo meu desejo Muita suca, 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 suca nesse beijo Beijo Regue 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 Regue-se, riguei Regue Melão, laranja, mexerica, banana Regue Tio Sam Vestido de baiana É carnaval É carnaval Regue Regue-se, riguei Regue Só um pouquinho, vai Vai Regue 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 Chega mais Regue 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 Legenda por Sônia Ruberti